O caso de hoje é uma sugestão dos comentários e fala sobre o misterioso destino de um garoto de pouco mais de 3 anos de idade que passava alguns dias na casa dos avós. Esse roteiro é baseado em notícias, em vídeo e texto sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, nem de desrespeitar a vítima ou qualquer um de seus familiares. Desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo para que o vídeo seja assistido ainda por mais gente. Verifique se você está inscrito no canal. Hoje vamos falar do caso Lucas Pereira. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Essa história teve início em 2008 na cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo. Uma cidade que segundo estimativas do IBGE de 2020 tem pouco mais de 254 mil habitantes. Que segundo um estudo coordenado por três universidades do país, é um município com uma ótima qualidade de vida e que se destaca em quesitos como educação, saúde, segurança pública e trânsito. Uma cidade que apesar de não tão grande, pelo menos há poucos anos atrás, tinha uma vida noturna bastante agitada e até devido a isso ela foi citada também em um outro caso recente que contamos no canal onde uma moça também se envolveu em uma história misteriosa ao voltar desta cidade. Sobre o caso desse vídeo, era lá em São Carlos que moravam os avós de Lucas Pereira uma criança de exatamente 3 anos e 6 meses que é a pessoa que se tornou o foco central dessa história. O Lucas, segundo seu pai, Carlos Antônio, estava na casa dos avós com a mãe Marcele e o seu irmão que na época tinha 5 anos de idade, ele também tinha mais dois irmãos por parte de pai que já eram bem mais velhos e um outro irmão também por parte de mãe oriundos dos primeiros casamentos, tanto do pai quanto da mãe. É dito que tanto a mãe quanto os filhos estavam na cidade fazia pouco tempo. Algumas matérias citam que eles moravam lá, outras dizem que eles iriam morar na cidade e estavam procurando uma casa, por isso estavam na casa da avó. O Lucas, pelo que as matérias contam, teria nascido no Rio de Janeiro, onde até bem pouco antes de tudo acontecer, ele morava com a sua família. Mas para entender um pouco mais a fundo, a gente precisa voltar no tempo. O pai do Lucas, o Carlos, é de São Carlos, onde morava com os pais dele e lá ele conheceu Marcele, os dois ficaram juntos um tempo, depois se mudaram para o Rio de Janeiro. Quando foi em 24 de dezembro de 2004, o Lucas nasceu, ele é descrito pelos seus familiares como um garoto muito meigo, apegado aos pais, aos irmãos, muito tranquilo, que em nenhum momento fazia nenhum tipo de malcriação, era bastante quieto e educado, se dava bem com o irmão mais velho, aliás os dois brincavam juntos tanto que onde um estava o outro também estava e a alegria deles brincarem aumentava ainda mais quando eles se reuniam com os primos. Enquanto pelo menos estava no Rio, eles tinham uma vida bastante tranquila, viviam em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, onde o pai conta que havia bastante segurança, então lá o garoto o irmão tinha uma liberdade vigiada através de câmeras, circuito interno, então mesmo que ainda eles estavam sempre próximos dos filhos, havia esse ar de que tudo estava sempre sob controle. Porém naquele ano de 2008, a família decidiu se mudar para São Carlos novamente, pelo menos parte da família. Não fica claro o exato motivo da mudança, mas algumas matérias dão a entender que ela seria motivada pela separação do casal, sobre isso existem declarações, obviamente dos dois lados, tanto da mãe quanto do pai do menino. A mãe diz que vivia deprimida no Rio de Janeiro, as palavras dela são, abre aspas, eu vivia trancada no apartamento e não gostava de sair de casa porque o Rio de Janeiro é violento. Pra quem conhece o Rio como turista, é uma coisa, pra quem mora lá sabe o que eu estou falando, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, dada ao jornal São Carlos Agora, na matéria publicada em 10 de setembro de 2008, está escrito, entre outras coisas, que a mãe do Lucas se queixou das agressões do marido, dizendo, abre aspas, meu marido é violento, eu perdi minha personalidade, até minha faculdade eu tranquei porque ele era ciumento, ele não gostava do meu filho do meu primeiro casamento, fecha aspas. E nesse mesmo texto há uma declaração do pai do menino obviamente se defendendo, onde ele diz que as acusações são absurdas e que a ex-esposa queria denegrir sua imagem e que a história de ser violento é conversa dela. Em uma outra matéria ele também chega a comentar problemas que a ex-esposa teve no Rio com relação ao uso de drogas e que ela se envolveu com traficantes no Rio de Janeiro, deixando claro mais uma vez que essas são declarações já publicadas anteriormente por outros meios de informação e que nós apenas incluímos nesse roteiro porque são questões ligadas aos fatos que vieram a ocorrer. Mas por fim cada um aponta suas motivações e a questão é que com a separação o destino da mãe Lucas e seu irmão foi a cidade de São Carlos. Há matérias que criam uma divergência onde algumas citam que a mãe e os filhos tinham acabado de se mudar e outras dizem que eles estavam procurando uma casa para se mudar e por isso estariam na casa da avó do menino, mas o fato é que na manhã de 21 de junho um sábado em 2008 o Lucas e seu irmão brincavam na casa da avó no quintal da frente que fica no bairro chamado Jardim Imperatriz. As matérias não detalham exatamente o que acontecia nesse momento dentro da casa, foi publicado que as crianças estavam em casa junto com a avó que fazia comida e limpava os cômodos, o que dá a entender que a mãe não estava presente, não é descrito se os meninos estavam em algum local que era possível ver de dentro da casa, tudo o que é contado é que os meninos estavam lá e o irmão do Lucas teria aberto o portão em um momento para ir até a casa do primo que fica ao lado, o irmão chegou na casa do primo e o Lucas que foi atrás não chegou, esse momento também infelizmente não é bem detalhado, tudo que se sabe é isso. O irmão mais velho saiu, o menor foi atrás o Lucas e desapareceu. Mas assim que perceberam que o Lucas não estava entre as crianças, os familiares começaram a procurar pela casa tanto do tio do menino quanto da avó e ninguém o encontrou, é dito que perto da casa há um território de mata que seria uma pedreira que tem por ali e poderia ser que o Lucas tivesse caminhado até lá mesmo que alguns familiares digam que o menino não entraria ali porque ele não era de simplesmente sair andando por ali, provavelmente ele teria medo, ele não entraria nessa mata, eles chegaram a procurar por lá mas não o encontraram. O pai do menino que estava no Rio foi avisado por telefone pela família, a mãe diz que o Carlos só apareceu na cidade dois dias depois, ela inclusive alega que ele não teria dado tanta importância para o caso, porém ele diz que isso não é realidade, que ele ao saber do que aconteceu, imediatamente pediu licença no seu trabalho e foi em direção a São Carlos. Nesse ponto os familiares que procuravam o menino tinham já registrado o desaparecimento em um posto policial, o pai conta que não foram numa delegacia mas sim num plantão que tinha próximo e ali foi avisado que o menino sumiu, então oficialmente as buscas seriam feitas. Nesse momento entra uma outra questão que chega a ser polêmica. Segundo declarações do pai, em entrevistas para o G1, a polícia não deu muita importância para o caso, pelo menos inicialmente. Nesses casos de desaparecimento é sempre dito que buscas nas primeiras horas são essenciais para uma rápida solução para o caso. Não fica esclarecido quanto tempo as buscas demoraram para ter início pelas autoridades, mas a família, desde que percebeu que o menino sumiu, não parou de rodar por todo o canto da cidade atrás dele. Nessa época também começou a chover bastante por lá, o que dizem ter causado atraso a mais nas buscas oficiais. As matérias dos dias seguintes falam que as polícias civil e militar fizeram buscas em toda a cidade e trabalhavam com a possibilidade de o menino ter entrado no matagal e também com a possibilidade de rapto, o pai chegou a dizer que acreditava até em sequestro. Nos primeiros momentos, questionando na vizinhança, a polícia soube por uma vizinha que por volta das 10 da manhã, ela viu o Lucas caminhando sozinho pela rua, nas proximidades da casa da sua tia. Ele teria atravessado a rua para brincar com o neto dessa mulher que o viu, porém, em um determinado momento ela teve que entrar para casa para atender o telefone e diz que ao retornar viu o Lucas virando indo em direção a casa da sua avó. Além dessas informações, foi montada também uma força tarefa com a participação de parentes, policiais, bombeiros, além de atiradores do tiro de guerra do exército que procuravam por Lucas, principalmente na área da mata. Esse lugar tem uma curiosidade um tanto quanto bizarra. Duas matérias falam sobre desaparecimentos de crianças nessa região de mata. Em uma matéria diz que seis anos antes, um outro garoto desapareceu em circunstâncias parecidas, muito próximo ao local onde o Lucas sumiu. O menino chamado Patrick Gianfrancisco, que na época tinha três anos, foi encontrado morto no matagal e a polícia suspeitava que ele tinha sido vítima de um ritual de magia para o mal. Já um outro texto de um jornal diz que três anos antes do Lucas desaparecer, mais uma criança também de idade próxima teria sumido na mesma região e algum tempo depois foi encontrado sem vida. Nessa segunda matéria, o nome da criança não é citado. Então a não ser que tenha ocorrido algum tipo de erro na hora de publicar a informação e que os dois jornais estejam falando, na verdade, da mesma criança, é um tanto quanto estranho que a cada três anos uma criança suma na mesma região, todas com idades próximas e que teriam sumido nas mesmas circunstâncias. Tanto a mãe quanto o pai disseram não acreditar na ligação entre esses casos, não há matérias que digam se isso foi pesquisado pela polícia, isso são dados que repórteres contam nos textos sobre o assunto. Mas de qualquer forma, a polícia procurou por cerca de 160 hectares da mata e não achou nenhuma pista de que Lucas tivesse pelo menos passado por ali. Houve ainda uma outra informação publicada onde um amigo da família conta que teria visto um carro preto com placas do Rio de Janeiro naquela região da cidade, no dia em que Lucas desapareceu. Era um Fiesta preto, a pessoa ainda disse que esse carro estava na sua frente, chegou a entrar numa rua na contramão, freou bruscamente e ele teve que parar e foi nesse momento que ele conseguiu reparar que a placa era do Rio de Janeiro, supostamente isso teria ligação com o problema que a mãe do menino teve no Rio e a relação dela com o uso de drogas. Ainda falando sobre essa suposta ligação levantada pelos jornais, a mãe diz que sempre sofreu muito com essa questão, que desde que se tornou público que ela teria usado drogas em algum momento da vida, as pessoas passaram a dar a entender que ela tinha culpa no desaparecimento do filho, chegaram a dizer que seria um acerto de contas, por dívidas de drogas, que seria uma espécie de vingança, associaram ela até a prostituição, crime organizado e isso sempre a deixou muito ofendida e triste. E ela ainda diz que tinha como pagar dívidas de drogas se ela tivesse, que não era o caso e fala que realmente na noite anterior que o filho sumiu, ela teve uma recaída com relação às drogas, mas isso não deve ser usado contra ela porque foi um momento de fragilidade. Ainda com relação a isso a polícia do Rio ajudou nas buscas e o pai do menino disse que a polícia chegou até a prender algumas pessoas que tinham ligação com drogas por outros crimes, mas que conheciam a mãe do menino, mas nenhuma informação foi obtida. E ainda falou que aparentemente o que aconteceu foi bem planejado, porque não deixaram nenhuma pista. Durante as investigações, assim como em outros casos, surgiram contatos telefônicos que diziam terem visto o Lucas em vários lugares, dentre algumas ligações, seis pelo menos foram feitas diretamente para a família, já que eles tinham espalhado diversos cartazes com a foto do menino pela cidade, em ônibus, assim também como tinham postado em redes sociais, um serviço de carro de som foi contratado para circular pela cidade divulgando o caso, além de ser oferecido uma recompensa de 30 mil reais para quem desse informações sobre o Lucas que levassem ao seu paradeiro. Uma dessas ligações chamou a atenção por ser um homem de Ilhéus, na Bahia, que começou a frequentemente ligar para a família, insistindo que estava com o menino. Depois de alguma conversa com o pai do garoto, esse homem falou que por 900 reais ele levaria o garoto de volta para São Carlos e o entregaria à família. Foi aí que o Carlos, pai do menino, pediu um número de uma conta bancária para depositar esse dinheiro. Essas informações foram passadas para a polícia para que eles investigassem se o dono da conta era mesmo o homem ou alguém que conhecia a pessoa responsável pelo desaparecimento. Porém, descobriram que era apenas uma tentativa de extorsão. Quando descobriu, o pai do Lucas chegou a dizer, abre aspas, eu sinto pena desse rapaz, se eu encontrar o meu filho sou até capaz de dar o dinheiro para esse coitado, fecha aspas. Sem nenhum avanço do caso, em fevereiro de 2009 a recompensa foi dobrada pelo pai do garoto, passando a ser de 60 mil reais, mesmo indo de encontro com a posição da polícia que disse que o aumento do valor da recompensa na verdade atrapalha o trabalho da polícia porque essa oferta acaba gerando mais trotes e não vão ajudar na retomada das buscas, mas mesmo assim com o aumento desse valor nada novo surgiu. As investigações duraram cerca de 4 anos e por falta de informações o inquérito foi arquivado apesar que em 2013 foi divulgada uma imagem com a progressão de idade de Lucas. Em 2014 o caso foi transferido para o DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde a delegada responsável qualificou o desaparecimento de Lucas como enigmático e chegou a enviar ofícios a escolas e unidades de saúde de todo o país com informações sobre o Lucas, mas nada novo surgiu. Carlos ficou com a guarda provisória do irmão do Lucas, aquele que estava com ele no dia, ele disse que contratou uma terapeuta para acompanhar o menino para que ele tivesse uma vida normal, mas que ele ainda continua numa eterna busca pelo filho assim como os outros familiares. Em 2018 ele chegou a aumentar a recompensa para 120 mil reais para quem ajudá-lo a descobrir o paradeiro do filho. Ao longo de mais alguns anos surgiu a informação de que um menino que estaria no estado do Ceará seria o Lucas. Foi feito contato com esse adolescente, foi verificado que ele era uma pessoa adotada, mas não era o Lucas, o pai acredita que o filho tenha sido vendido e possa estar em outro país. O delegado responsável pelo caso disse, abre aspas, eu acho que essa criança está viva, então ela pode estar sendo criada por outra família com um nome diferente em outro local. Nós temos esperança de que um dia ela crescendo possa haver alguma dúvida, algum fato na vida dela e que ela possa buscar a sua identidade e com isso possa chegar à sua família de origem. Fecha aspas. Desde então não há publicações que tragam novos fatos ao caso e até o momento o que aconteceu com Lucas Pereira ao sair da casa de sua avó permanece um verdadeiro mistério. Comente se você se lembra desse caso, se mora na região de São Carlos, como foi na época essa história e se ainda hoje alguém comenta sobre a região, principalmente essa questão das crianças que sumiram perto da mata próximo ao bairro Jardim Imperatriz e se novos casos vieram acontecer, mas talvez não tenham sido noticiados. Você pode também sugerir outros temas para comentarmos por aqui. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.